A casa Ghor Ghor Eu gosto da casa A mi ghor pochundo A mi ghor pochundo Trabalhar Cade Cade Eu faço o trabalho A mi gaj da shiri fili A mi gaj da shiri fili O carro Gari Gari Eu uso o carro A mi gari bai buhar kori A mi gari bai buhar kori O telefone Fonte Fonte Eu pego o telefone A mi fondori A mi fondori A refeição Khabar Khabar Estou preparando a refeição A mi khabar toiri kurchi A mi khabar a rua Rasta Rasta Atraveso a rua A mi rasta parhoi A mi rasta parhoi O amigo Bondhuti Bondhuti Saúde o amigo Bondhu que salam janai Bondhu que salam janai Família Poribar Poribar Estou me juntando a família A mi poribarer xathe jog detxi O clima A bohava A bohava A bohava Eu observo o tempo A mi xamuai por jubik khun kuri 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 O dia Binti Binti Eu aproveito o dia A mi xamuai por jubik khun kuri A mi xamuai por jubik khun kuri A mi xamuai por jubik khun kuri Do kanti Do kanti Eu visito a loja A mi xamuai por jubik khun kuri A mi xamuai por jubik khun kuri A mercearia Mudi do khan Mudi do khan Mudi do khan Eu compro no supermercado A mi xupar markete kinchi A mi xupi Escritório Doctor Doctor Eu saio do escritório A mi xamuai por jubik khun kuri 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 Dorja 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 Eu abro a porta A mi xamuai por jubik khun kuri A mi xamuai por jubik khun kuri Vidro Kanch Kanch Encho o copo A mi xamuai por jubik khun kuri A mi glas bhoare A kadeira Kedara Kedara Sentumi na kadeira A mi cheare boshlam A chavi Chabi 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 Eu uso a chave A mi chabi babu harkuri A mi chabi babu harkuri A bolsa Thaleti Thaleti Eu carrego a bolsa A mi chabi babu harkuri A mi chabi babu harkuri O livro Boiti 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 Eu li o livro A mi boi porte A mi boi porte Televisão 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 Eu estou assistindo TV A mi tibhi dekti A mi tibhi dekti A tela Podati 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 Eu limpo a tela A mi porda purish karkuri A mi porda purish karkuri O computador Computer 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 Eu ligo o computador A mi computer chalu kuri A mi computer chalu A música Xongit Xongit Estou ouvindo música A mi gán xunchi A mi gán xunchi A cama Bichana Bichana Eu arrumo a cama A mi bichana ti toiri kuri A mi bichana ti toiri